Olá, meu nome é Leonardo, sou mastologista da Universidade Federal de Goiás e vim aqui a convite do Cresce Mulher comentar um pouco sobre o Outubro Rosa e aproveitar a oportunidade para também abordar alguns assuntos relacionados ao câncer de mama. O Outubro Rosa é uma campanha, então, nacional no sentido de conscientizar a população sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama. Quando diagnosticado em estágio precoce, um tumor num tamanho pequeno, esse diagnóstico permite, então, um tratamento mais conservador, técnicas cirúrgicas menos agressivas, eventualmente a omissão da quimioterapia e, portanto, maiores chances de cura para essa mulher. Então, esse é o grande objetivo por trás do Outubro Rosa, conscientizar a população com esse tipo de ação na mídia, na comunidade, enfim, algo que realmente tem trazido bons benefícios, bons frutos ao longo do tempo. O câncer de mama pode ser detectado pelo paciente por meio de vários tipos de acometimento, várias formas de apresentação. Eventualmente, desvio do mamilo, lesões de pele, nódulos, caroços que possam ser palpáveis pela própria paciente. Eventualmente, por meio de algum inchaço da pele, vermelhidão da pele, algum abaulamento da mama, enfim, são várias formas de apresentação, mas todas elas, eu repito, relacionadas, geralmente, a algum estado um pouco mais avançado. O ideal, na atualidade, é um diagnóstico precoce, por meio de exames de imagem, antes de qualquer sintoma ao exame físico. O autoexame é fundamental dentro do processo de autoconhecimento da mulher. Por mais que o nosso objetivo seja a detecção precoce, antes de qualquer sintoma, é muito importante que a mulher se toque, conheça a sua mama e possa, a partir daí, detectar qualquer alteração entre um exame e outro que, porventura, possa ocorrer ou, dentro desse contexto, detectar alguma outra alteração que possa ter sido não identificada no exame de imagem. Então, por mais que o autoexame não substitua a mamografia, não é essa a intenção do autoexame, ele é fundamental como um complemento e como um processo de autoconhecimento da mulher. Diante de qualquer alteração no exame físico, caso a mulher identifique qualquer alteração dentro daquilo que ela já apresentava, é muito importante que ela marque uma consulta com o mastologista. Isso porque, eventualmente, muitas dessas alterações são processos normais quando devidamente investigados no consultório ou com exames de imagem. Então, mesmo se houver algum nódulo, algo palpável, é muito importante manter a tranquilidade, marcar a consulta, seguir todas as recomendações, todo o passo a passo de investigação e, a partir daí, de fato, identificar se algo está ocorrendo ou não. O câncer de mama, na verdade, reúne um conjunto de diversos subtipos de tumores. E cada subtipo tem, portanto, uma conduta diferente, um tratamento diferente, uma evolução diferente. Dessa forma, o tratamento do câncer de mama, hoje, é absolutamente individualizado. Em algumas situações, nós começamos primeiro com a quimioterapia, depois a cirurgia, eventualmente apenas a químio. Em outras situações, começa-se primeiro com a cirurgia e depois não faz químio. Ou seja, de uma forma geral, o tratamento segue uma série de padrões, uma série de informações absolutamente individualizadas. Em relação à prevenção do câncer de mama, existem dois conceitos a serem entendidos. O mais importante é o conceito de prevenção primária. São atitudes que são tomadas no sentido de evitar que a doença apareça. Dentro de prevenção primária do câncer de mama, o mais importante é a mudança de hábitos de vida, que envolve evitar o tabagismo e o alcoolismo, evitar o consumo ou reduzir o consumo de álcool. Uma alimentação mais saudável possível, seguindo o mais próximo de uma recomendação da dieta mediterrânea. Um outro conceito é o de prevenção secundária. E aí sim está relacionada a mamografia, no sentido de detecção precoce da doença, caso ela venha a ocorrer. A grande mensagem que eu tenho é para você se cuidar. Então, muitas vezes, vocês, mulheres, já cuidam da família, trabalham, têm toda uma dinâmica de responsabilidade, de ação, de atitude. E muitas vezes, o próprio corpo acaba ficando para trás. Reserve uma tarde para fazer a sua mamografia, fazer o seu ultrassom, caso seja indicado. leve no seu mastologista e, eventualmente, no seu ginecologista. E cuide-se. Um grande abraço e nos vemos em breve.